Em ação da polícia ontem, em Pato Branco, dois homens acabaram detidos por envolvimento com drogas. Com eles foram encontrados uma certa quantia de lícitos. A PM realizou diligências na residência de um deles, onde localizou mais drogas. A nossa equipe Rotam estava em patrulhamento pela Zona Sul, quando avistou um veículo de aplicativo com um indivíduo suspeito na carona do veículo e realizou a abordagem desse veículo. No momento da abordagem foi encontrado com o rapaz que estava utilizando o veículo de aplicativo uma quantia de maconha, conhecida por murruga, que é a planta da maconha. Uma quantia de 150 gramas junto com ele. Então, questionado para onde ele estaria indo com essa droga, o que ele faria, ele revelou à equipe que ele estaria indo até uma boate e ele fazia a entrega nessa boate. Rotineiramente, várias vezes. Então, questionado também se teria mais droga na sua casa. Ele afirmou que teria mais uma quantidade de droga, que ele residia com outro rapaz, que os dois faziam o tráfico junto. Então, a equipe decidiu deslocar até a residência onde eles residiam e que ficava no bairro industrial. Então, chegando no bairro industrial, foi localizado mais essa quantidade de maconha, que totalizou 1,2 kg. Além disso, também havia umas buchas de pó de cocaína, aproximadamente 9 gramas de cocaína, um caderno com várias anotações referentes à venda dessa maconha. Então, diante dos fatos, foram os dois encaminhados até o terceiro batalhão e, posteriormente, vão ser encaminhados à Quintena SDP.